Isso aqui é o que? É tipo um ensaio pra suicídio? Como pular de um prédio de 10 andares? Fazer isso. Meu Deus, ela me deixa chateira, mulher. Como é que você se equilibra com isso? A mulher é missão de destruir inimiga, não acredito. Tem que lacrar logo tudo, porque o salto já é o poder. Pois é, quanto mais alto significa que você tá mais destruindo as inimigas? Isso, uma mulher sem salto pra mim não é mulher. Ai meu Deus, ainda bem que eu vim com os meus 10 aqui embaixo. Nem que seja com os 10 experimentados em salto, né amiga? Vem pra cá, Roma Gaga, vem pra cá. Tô um pouco rouca, mulher, mas é porque é muita coisa, é muita viagem, é muita coisa. Muito chique. Você tá viajando aí, turnê o tempo todo pelo Brasil, né? Ai mulher, tô rouca. Você é de onde? Você é natural de onde, Roma Gaga? Olha, ela é toda original. Você é natural de onde? É, eu sou natural de Ceará, né? Ah, tinha que ser cearense, gente? Como não? E Roma, me conta, como é que você aconteceu na internet? Hoje você tem o que? Seus 10 milhões, mais ou menos? É, 7 milhões de acessos. 7 milhões de acessos no YouTube, eu já quero aumentar pra 10. Mas vou aumentar enquanto chega aí, calma. E só meio que eu vou voltar com tudo, assim, eu dei uma pausa no YouTube porque chegou o Instagram, né mulher? Ah, aquele babado todo, né? Tô bombando o Instagram agora. Ai, você já migrou então, agora você não quer mais saber. Só que o YouTube assim, eu vou lançar, tenho várias paródias, tenho músicas também pra até lançar meu álbum, né querida? Que não sou fraca. Calma, me conta por partes, como é que você começou na internet? Você começou pelo YouTube então? Foi pelo YouTube. Aí você fazia o que? Mulher, na verdade, assim, eu já fazia desde 2010 a Romagá, nasceu em 2010, só que era aquela coisa mais fraca, né? Só nasceu no Romagá, que só que era só dançando. Aí quando chegou, tipo, no 2003, ela me revoltei com tudo. Comecei a esclambar o povo, depois que eu me chamei o povo de rapariga, aí deu certo. Vai entender, né? Depois que ela botou a boca no trombone. Comecei a bater o salto na parede, aí tá ligado, o fenômeno, né? Mas vem cá, tudo aconteceu, foi com sinais de fogo da Preta, que você pegou fogo? Na verdade, sim. Foi ali o grande gol? A Preta Gil foi o estopim, assim, pra nacional, né? Na verdade, tipo, o estopim pra, puxa, estourou. Só que já tinha outros aí que tinha bombado, né? Tinha o da Britney, que eu comentei do Albro, que lacrou não sei o que, teve 200 mil acessos. Percutiu muito, saiu todos os sites. Aí veio também logo o da Beyoncé. O da Beyoncé foi onde fortificou o Bordão Lacrou. Depois do da Beyoncé... Foi você que inventou o Lacrou? Isso, o Lacrou, foi o que eu comentei. Quem foi ela que inventou o Lacrou e todo mundo fala esse... Onde vem? Beijos, petrificada no colorau, né? Banhada na manteiga do sertão, tu foi? Banhada na manteiga do sertão. O que a pessoa precisa pra fazer pra ela estar banhada na manteiga do sertão? Mulher banhada na manteiga... Peraí, pode falar? Porque agora você mexeu com a minha imaginação. Mulher banhada na manteiga do sertão, de você estar surpresa com aquilo. Mulher, eu tô banhada na manteiga do sertão. Ah, quando você tá chocada com a situação. Isso. O que mais, além do Lacrou, que você falou? Aí também tem congelado, nitrogênio, né? Que também é... Tem que congelar aquele choque, né? Que você tem, né? Congelada no nitrogênio. É, quase a mesma coisa. É uma coisa também meio que chocada. E outro que você falou, o petrificado no colorau. O que é petrificado no colorau, gente? No colorau é tipo quando um... Um trato lacra, entendeu? Quando a coisa surpreende mesmo. Quando a coisa funciona. Tipo, a gente usa o petrificado no colorau pra alojar um clipe, uma música, entendeu? Então eu tô petrificada no colorau. Isso. Gente, eu tô... O programa chega aí. Roda aí o vídeo do Romagá. Bom... A gente inclusive mostrou outro dia, a gente entrevistou a Preta Gil, ela... Um, 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 um dançando. Bom, na verdade, você percebe ali, tá vendo aqui esse papel higiênico ali atrás? Ah, ali é papel higiênico? É papel higiênico, mulher. Aí a ideia era... O viad... O viad... O viad... Nova e por... Digo, não é, tem não, bicho. A gente sai na madrugada, tarde... O viad... a gente tá fazendo ela toda hora só que agora é muita correria acabou por isso que tô um pouco desligado pode ser de namorar seu macho toda a namora que eu tiver rita mas de fogo e aí o fogo pegou no bendito do papel higiênico o fogo pegou no bendito do papel higiênico foi e aí ela pegou no papel higiênico né a idéia era só que aí o viado pegou fui beber um vinho aí eu quebrei a taça de vinho né eu acho que o álcool do vinho deve chamar dela é uma explicação do céu pelo fogo mesmo no fogo quase que o rosto eu não paguei depois esse vídeo foi estourada eita gente e não mas você gosta mesmo é de protestar você gosta de fazer seus vídeos onde você emite a sua opinião que sempre é muito uma opinião bem forte né onde você ou positivo negativamente a mulher eu achei porque assim a internet é a única forma de você ser livre e ser ouvida falar o que você quer e na internet eu achei nessa tem várias vezes tem um vídeo é o brasilha foi em frente para o nacional pra todo mundo eu fiz até a baixa assinada mas felizmente porque sei lá quando é uma causa assim o povo gosta de putaria entendeu é quando é uma causa assim o povo não dá valor é teve um 100 mil acesso ao vídeo mas a petição não teve 5 mil assinatura que é na petição para obrigar tipo os políticos a usar os serviços públicos que os filhos deles são obrigados a estudar em escola essas coisas não tem só que infelizmente não ganhou a força que você queria realmente só putaria que bom 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 bons exemplos dos seus vídeos mais mais acho que você tem que é eu não além claro você dançando sinais de fome que pegou fome tem vários vídeos a gente tá comendo jogando todo mundo tem até o que você tem que fazer os héteros ainda não entendi xereca no pau xereca no pau é que a gente fala sexta-feira minha filha sei que vocês querem xereca no pau querida xereca no pau meu deus meu deus meu deus meu deus não gente não olha lá pelo amor de Deus não faz isso comigo foi assim quando eu te pegou muito público hétero tem ela fica até super quando chegou um caralho se arrumar a garra do vídeo da xereca né eles acima isso né o vídeo aí eu fico passada e o público feminino cresceu muito você tem quantos seguidores no instagram eu tô chegando os 87 mil depois que eu cheguei aqui joguem 500 eu cheguei com 86 mil aqui que coisa boa hoje inclusive você na verdade eu gosto de estar na internet eu pretendo montar o meu império na internet a minha volta no youtube quer ser a coisa triunfante montar um programa da roma gaga no youtube olha coisas mais babado né eu entendi que você possa interagir com os artistas os artistas eu posso até porque eu acho que a tv se você tiver cuidado ela quebra muito o brilho do artista internet eu conheço pessoas que bombavam na internet e já foi para a tv e morre menina sem tv na internet eu já sei é aquela luz vermelha é aquela luz da minha tv é cheia de restrição muita coisa você não pode ficar à vontade você fica dirigido e não o artista é uma coisa você pode mandar pode mandar ver no limite isso agora você eu não gosto de dirigir o que gosta de fazer o jeito que eu quero entendeu e acabei de ser meus vídeos tudo meu já deu para ganhar dinheiro deu para fazer um pezinho de meia sim tá dando sim é inclusive o próprio eu posso até afirmar que hoje em dia meu filho tô ganhando mais do que um risco e bebê minha querida olha a coisa funcionando em é só na internet eu nunca fui com a mídia nacional entendeu aí teve aquela polêmica da maria gabriela né que não tem como ressaltar se esses observadores dos sites é que eu fiz uma campanha no instagram pedindo meus fãs assim eu falei pra eles que eu nunca tive vontade do programa só que realmente é só se pergunta roma mostra sua história e tal como você chegou a voltar a gente é o que sentou no programa na gabi aí meus fãs foram lá no instagram dela em fazer uma campanha né jogar bicho mas uma gaga coisa normal que eu acho que a pessoa pública tem que estar preparado para receber esse tipo de campanha que é normal a gente fazer e ela se revoltou uma campanha surtou a bc deu a boca maria gabriela acabou que não chamou e ela comentou publicamente que tinha odiado você que eu achei o termo de a muito forte principalmente já se pronunciou né publicamente poderia ter mandado uma direcção minha mulher pare disso né ou seja pelo que eu já conheço você depois de ficar mais famosa você não vai querer ir lá não mas tudo bem você tá num sofá eu gosto eu gosto muito de tv local assim que a recepção né todo programa que eu vou assim já que os estados são bem recebidos né eu quero saber das suas viagens você tá aqui viajando o brasil indo para várias festas como é que é a recepção é maravilhoso sempre eu gosto de fazer também um encontro de fãs porque como é agora por enquanto eu tô nas boates né e as boates é são de ls e é uma coisa limitada né tipo é limitada tanto nessa questão de aliás que a gente não quer ir né eu tenho público é também e tem essa questão da idade né dos 18 anos é essa mulher tô louca para tiver de conhecer mais um que eu não posso entrar então você faz o encontro mas quando dá tempo né no caso o maranhão vai dar tempo eu vou devolver show de bola passa que o público maranhense quer te ver que é tão bom pânico do shopping só pilotado já teve até acontecimentos em recife que com segurança né preconceituoso né barro a gente chegou a agredir até um fomeu né isso é que a gente tava tentando com a ação né eu vou me trago com o processo conjunto foi em recife tipo eu tinha rodado o brasil todo oito meses nunca aconteceu isso em recife aconteceu isso ele ia me agredir só que um fome entrou no meio você vê o amor de fome ou seja vou ter uma pessoa pública que você já tem uma notoriedade muito grande em todo o brasil você ainda sofre com preconceito com olhares discriminatórios ah eu acho que é sempre né diminui um pouco mais é sempre já aconteceu casos até de tipo de ser barrado em banheiro lá em porto banheiro feminino né o cara me barrou foi mau e até salão no g1 aquele babatão você sabe que a gata repercussão né meu amor olha eu quero lançar uma campanha agora gostei desse negócio de campanha é para deixar atenção estamos em ano eleitoral né então vamos lançar uma campanha eu acho que você devia ir para a próxima edição da fazenda eu acho tá saindo vários sites até na fonte de são paulo que eu sou andas cotadas sem eu saber sem ter acesso a informação eu já convido aí para acompanhar junto com a gente olha tá todo mundo convidadíssimo essa bonita toda poderosa lacrando num 40 centímetros aqui esse saltinho básico onde vai ser a festa crescer convidasse todo mundo é a festa como é no espaço em no ar né que fica onde mesmo espaço no ar no ali na ponta da areia tinha muita gente como espaço é novo tinha muita gente né não sabia direito ainda né pronto espaço no ar bem na ponta da areia é fácil você achar é bem próximo à avenida da ponta da areia a partir de que horas é a partir das dez da noite a todo mundo convidado viu gente eu vou acarar e a são luís eu trouxe figurino novo chegou um salto ontem novo de nova york ele vinha até que salto 40 maior do que esse então é esse não é o 40 daqui é o 30 é o 30 aí chegou 40 né mulher para aposentar as inimigas olha pois então vamos fazer oi é amanhã festa no espaço no ar viu tá todo mundo convidadíssimo para aí a partir das dez da noite e o endereço é bem fácil você achar linda obrigada você lacrou aqui junto com a gente vamos com o colar de beijos vamos sim a gente vai para o intervalo no colar de beijos e volta já